A CIDADEÇÃO Aqui hoje conversando com você sobre a questão da qualidade da música gospel. Você está feliz com o que a gente tem visto aí da música gospel? Quando a gente fala de música gospel, eu, por exemplo, adoro, adoro, alguns vão dizer, não, não pode adorar, não, eu gosto demais de hinos, né, dos hinos. Os hinos, eles sempre tinham uma história, uma questão de louvor e adoração, né, tão forte. E hoje a gente tem muitos cânticos espirituais que também são maravilhosos, né, a gente, ao cantá-los, parece que se conecta diretamente com Deus. E tem outros que a gente diz, Senhor, tem misericórdia, né. Então, esse crescimento todo da música, destaque da música, vocês veem isso muito atrelado à questão do crescimento do público evangélico? Sim, sem dúvida. Hoje a gente tem no Brasil uma crescente muito grande. A gente pode ver pelas gravadoras que têm investido nisso, circulares, a gente vê em TV, a gente vê em internet. Devido a esse crescimento, as pessoas têm olhado com outros olhos. Hoje, um cantor é convidado para ir em um programa circular. Hoje, ele é convidado para um bate-papo em uma rede social. Ele é convidado para diversas oportunidades de falar da carreira, de falar de si mesmo. E eu acho que é aí que mora o perigo. Às vezes, o artista acaba se promovendo, mas não vai promover aquilo que está fazendo ele ser promovido. E eu posso falar pela Aline. A Aline, ela tem um cuidado muito grande de que Deus apareça, que Deus esteja em cada música, esteja em cada ministração. A gente vê hoje também, o Maurício, acho que também pode falar muito melhor do que eu, sobre as redes sociais, como elas têm influenciado. Às vezes, uma foto, às vezes, uma palavra, como você está falando aí do adorar mesmo. Existem vários tipos de interpretação. E eu acho que é aí que mora ou o perigo, ou uma oportunidade de passar para um novo nível. E é exatamente isso que a gente precisa procurar, para que esse crescimento não seja em vão. Para que as pessoas não olhem para o artista, para o cantor, para o músico, de uma forma que substitua o senhorio de Deus, digamos assim, o lugar que é só dele. Eu tenho um lance para falar sobre isso. A gente está falando da qualidade, da música evangélica. Mas eu ainda acho que, claro que a gente tem que ter o investimento. Eu sou um cantor independente. Eu tenho cinco CDs e tal. Sempre com a preocupação de, um mínimo, fazer uma coisa de qualidade e tal. Com 100% da certeza que é um ministério. Eu tenho 15, vamos botar aí, 14 anos como cantor cristão. Mas eu sou, tipo, assim, em relação ao que está na mídia, eu sou ninguém, tipo assim. Eu não apareço e tal. As oportunidades para mim são muito mínimas e tal. Mas existe dentro de mim um desejo de ministério mesmo. Até porque, se não fosse ministério, eu já tinha parado há muito tempo. Mas a qualidade, assim, ainda está atrelada ao investimento ainda. O artista, o cantor cristão, o adorador, ele tem que investir uma grana. Se quiser aparecer algum programa e tal, gravar algum disco, investir em alguma rádio, sabe? É uma coisa muito difícil ainda, sabe? De um cantor que está no anonimato, vamos colocar assim. Eu, por exemplo, tenho duas agendas, três por mês. Porque eu não estou na mídia, sabe? Eu não tenho, tipo, 15 mil, 20 mil para investir, sabe? Alguma rádio, de repente, pagar algum profissional, sabe? Para fazer um Instagram legal, botar uma foto bacana. Mas, assim, a qualidade dentro de mim, ela existe. E o ministério, com certeza, está à frente de tudo. Claro que, eu não estou falando que as pessoas que estão na mídia não têm. Pelo contrário, existem. Mas, assim, eu ainda sinto que a oportunidade na mídia poderia ser maior para as pessoas que ainda estão, sabe? Ainda não estão como uma galera que investe, sabe? Uma galera que investe em uma grana maior, que está no rádio, na TV. E tem muita gente de qualidade. Eu sinto falta, sabe de quem? Você falou no intervalo do... Pedro e João iam para o templo. Vitorino Silva. Músicas, sabe, mais antigas e tal. Acho que não existe hoje cantor velho, assim, né? Antigo. Na mídia não existe mais, né? Com um arranjo, uma concepção, assim. Agora é só uma galera mais nova e tal. Até eu mesmo estou botando esse óculos aqui. Quem diria? Vou colocar um óculos desse e tal. Claro que é a minha geração. A geração mais nova e tal. Mas, assim, eu ainda sinto falta ainda de uma oportunidade para quem não tem uma grana e tem um ministério sério investir, né? Que não pode investir, ter uma oportunidade bacana, né? É engraçado, né? Porque você está colocando isso. Aqui na Boas Novas, por exemplo, nós não cobramos nada para nenhum cantor. Aqui a gente traz, a gente divulga gratuitamente. A gente entende que esse é o nosso papel, é o nosso dever, é a nossa missão, na verdade, né? É fazer isso para todos os cantores que vêm aqui. Mas a gente percebe também essa questão com a própria mídia, a televisão, né? A questão dos investimentos. É mais fácil investir lá, lá fora do que alavancar, por exemplo, a emissora cristã ou isso, aquilo. Maurício, essa é para você, Maurício. A gente percebe sempre uma coisa assim, parece que o público evangélico tem muita dificuldade com... E quando eu estou falando público, eu estou falando, de modo geral mesmo, com a questão da palavra profissional, né? Quando você diz, não, mas peraí, tem que ser profissional, a música tem que ser profissional. Aí parece que a gente está tirando a espiritualidade, parece que... Não, não pode. Profissional é uma coisa. Ser cantor gospel é outra coisa diferente. Qual a relação? Ministério de Louvor e... Eu acho que nós temos um grande problema no nosso segmento e... Isso aí eu, inclusive, já participei de outros programas aqui na casa para falar sobre isso. Há uma dificuldade muito grande com relação a termos, né? Falar que é um artista evangélico, artista gospel. Se o que o Marcos Kinder não faz, que ele faz com excelência, se eu não posso chamar de arte, eu vou chamar de quê? É arte. O que ele faz é arte. Como você tem a arte da apresentação no programa de televisão. Você é uma apresentadora, né? Então, eu acho que nós temos muita dificuldade com esses termos e tal. Outro dia eu estava conversando com um pastor lá do Nordeste e ele falou, não, porque você fala artistas e eu falo cantores sacros. Eu vivi quase do lado de Martins e Lutero, né? O Levita, o Levita, o Levita, o Levita também é. Que, na verdade, nós temos um grande... Então, assim, não é show, é uma apresentação. Então, assim, nós temos muita dificuldade. E aí eu acho que esse é um grande problema, é um grande entrave. Porque o povo secular, quando começa a tentar entrar, entender um pouco do nosso ambiente e percebe que há uma linguagem totalmente hermética, eles vão simplesmente não querer entender, vão querer se afastar. Eu acho que a música, ela tem essa capacidade. Ela faz pessoas se aproximarem de Deus de uma forma muito diferente. Pessoas que eu, por exemplo, trabalho num ambiente secular, numa gravadora secular. E a quantidade de funcionários que não são evangélicos, que vão na minha sala para ouvir as músicas que a gente lança, para assistir os clipes, é impressionante. E ali eles veem o seguinte, como a equipe do Maurício Soares é uma equipe que não fica usando desses jargões, eles se sentem livres, liberados para entrar na minha sala. Às vezes pede uma oração, às vezes conversa sobre uma música, fala, olha, puxa, o CD que você me deu, o CD maravilhoso. Então, acho que essa é a função da música. É de quebrar barreiras que, às vezes, um pastor pregando na televisão, ele tem. Sim, por toda essa questão da sociedade e tal. E a música não, a música consegue chegar. Agora, se o cantor também ficar fazendo uma música para ser consumida 100% para o pessoal evangélico, ele vai limitar também o alcance da música. Então, por isso, voltamos à questão da qualidade. Quanto mais os artistas evangélicos e seus compositores tiverem referências, eles vão poder escrever melhor, vão poder cantar melhor, produzir melhor. O que a gente não pode ver é limitar referências. Isso é uma coisa que faz muito mal para a arte, como um todo. Eu não sei se você fez esse comentário e eu fico pensando aqui, não sei se a gente devia fazer música para o público evangélico, para o público não evangélico, ou se a gente devia fazer música de louvor e adoração. Aí, essa música, se ela bater lá no ouvidinho do pai, ou se ela mexer com o coração do pai, cara, eu garanto que é essa que vai também assim... O processo criativo da composição, mais do que qualquer direcionamento, ela tem que ser para tocar a própria pessoa. Se o próprio compositor é tocado pela produção dele, ela passa a ser mecânica e o resultado também é bem mais complicado. Eu acho que se ele tiver esse pensamento, não, eu quero primeiro de tudo eu agradar a mim, como senso crítico, eu acho que já é um caminho. Vocês acham que essa questão da música, como vocês já disseram aqui, a música gospel, ela extrapolou o público cristão. Hoje não é só o público cristão que consome a música. Graças a Deus! Porque o Evangelho de Cristo não é para os crentes, o Evangelho é para todos. E, na verdade, quem já conhece, Jesus já o aceitou, já está aí. Agora a gente precisa alcançar aqueles que ainda não o conhecem. A música é um excelente instrumento para isso. Como é que esse público tem se chegado à música gospel? Hoje a gente vê que ainda é uma barreira... Aliás, eu não sei. Deixa eu perguntar para vocês como é que vocês veem. Porque quando um músico, ele vai ou aparece numa emissora secular, numa rádio secular, pronto. Começa o público cristão, muitas vezes, a atirar pedra. Ah, como é que fulano vai lá? O que é isso? E, por outro lado, é quase que uma glória para ir para esse artista que foi lá. Como é que vocês veem essa relação? Olha, é até meio engraçado. Eu tenho uns 5, 6 anos. Eu sou músico e baterista e acompanhei, na época, o Gabriel Pensador. Então, aí a gente, na época, gravou. Gosto demais dele. É, muito bom. O Gabriel é fera. Um abraço para ele aí. A gente gravou essa novela, Caminho das Índias. O Gabriel foi fazer uma participação e tal. E a banda foi e tal. Aí, o engraçado é que o diretor... Eu lembro que o diretor do programa me viu assim, né? Eu sou uma figura grandona. Todo grandão, né? Tem que dar uma parecida. Aí, tal. Aí, ele falou, rapaz, esse menino aí, acho que podia fazer uma cena e tal. Aí, eu fiz essa cena com o Gabriel. Era um papo e tal, com os atores da novela. Eu lembro que isso aí, na época, foi... Tipo assim... Eu nem coloquei, na época, na internet, essas coisas e tal. Aproveita que ela vai voltar agora. Aproveita. Pois é, vou colocando o Face lá, não sei o que. Não, brincadeira. E eu lembro que isso foi, tipo... 50% falou bem e tal, e outros 50% não. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos comentários que foram bacanas que... Poxa, você é um cara cristão que usa o nome de Jesus pra... Pra ser a luz e tal. Foi interessante pra mim. Pra mim, foi pro reino, né? Foi bacana e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Falando a tua pergunta, é... É válido demais, sabe? O nome de Jesus, ele tem que ser exaltado. Sabe? Em todo e qualquer lugar. Onde tiver oportunidade. E eu não tô, sabe, nesses programas e tal. Mas eu torço de verdade, de coração, pras pessoas que estão lá, os cantores e tal. Quem tiver uma oportunidade. Hoje eu tô aqui. Muita gente queria estar no meu lugar aqui, né? Mas eu tô aqui. Agradeço a Deus. Como em outros canais e tal. Eu tô torcendo que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado através daquela pessoa que tá lá cantando. Então, com certeza, é muito válido essas oportunidades. Perfeito. Eu vou pro intervalo, porque eu já preciso dar uma paradinha. Mas eu ainda queria ouvir vocês com relação a essa questão, tá? Vamos lá. Volto já, já. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Mais, 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 mais